Golden Sand, esse é o restaurante do Deck 5 do Navio. Nesse restaurante a gente pode tomar café da manhã, almoçar e jantar. Agora eu vou gravar no horário do almoço e vocês vão ver que quase ninguém vem nesse restaurante. Olá, bom dia! Bom, esse restaurante vocês vão ver que ele está praticamente vazio, só tem um quarto de passageiros aqui dentro. E detalhe, o outro restaurante igual a este, que fica no Deck 6, que é o Silver Dolphin, está fechado. Somente abre para o jantar. Bom, turma, esse restaurante ele é à la carte e grátis. Todos os passageiros têm um restaurante à la carte grátis, que será apontado no seu Cruise Card. Qual é o restaurante que você vai jantar? Turma, por esse restaurante ter o serviço à la carte, os pratos são mais refinados e mais gourmets. Vale muito a pena jantar aqui. Porém, é um local que você tem que ter mais tempo para comer, pois demanda tempo de garçom, fazer pedido e vir pratos. Então este aqui é um dos restaurantes a mais do Navio, em que vocês podem comer no café, almoço e janta de forma gratuita. Continue com o ambiente. Um grande abraço, turma! Tchau, tchau!